Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, nunca ficou tão fácil comprar carros usados E para ficar ainda melhor, a Manual Veículos está em um novo endereço Um espaço mais amplo e fica aqui, na via local, em frente a BR-232, na cidade de Bezerros E é sobre esse assunto o vídeo de hoje Está curioso? Vamos nessa! Bem pessoal, estamos aqui chegando agora, na loja do nosso amigo aí, Manuel Veículos, é isso mesmo? É isso mesmo! Deixa eu pedir para que ele se apresente aqui Boa tarde pessoal, meu nome é Manuel, conhecido aqui na Universidade do Manuel Veículos Trabalho aqui na Avenida de Veículos, a gente estava em outro endereço, lá no centro da cidade Um local onde era menor, e agora graças a Deus as coisas foram evoluindo e houve a necessidade de um espaço maior Agora estamos aqui na Avenida Major Apri da Conceca, sentido Hospital, que está no Aru E aqui ao lado da Passarela também, aqui em Bezerro, nas margens da BR-232 Então assim, um local muito fácil de achar, bem localizado E aqui temos algumas ofertas que eu vou apresentar para vocês, os veículos, algumas novidades que chegaram E os preços que eu vou informar vocês Olha aí pessoal, um espaço bem amplo, bem agradável, esperando vocês Mas antes de começar, deixa aqui o contato aí para a turma Bom, eu tenho aqui três contatos, que é meu junto telefone O primeiro que é o WhatsApp, é 819-9633-3716 Esse é o WhatsApp e também para ligação E tem o da Claro, que é o 9445-5299 E tem o Instagram, é, arroba Manoel Veículos Você lá vai conhecer essa página, a loja e vai conhecer as novidades que eu estou sempre colocando lá Agora vem cá, mostra aqui para a gente as ofertas que a Manoel Veículos tem preparado para essa semana Bom, temos aqui uma variedade de ofertas, vamos lá conhecer? Vamos lá Vamos começar nessa S10 Essa S10, ela é 2006, 4x2, a diesel, completa de tudo Olha aí pessoal Carro infectado, motor MWM, completa de tudo Deixa eu abrir aqui para vocês Repita mais uma vez o ano dela O ano desse carro é 2006 2006, né 2006, com a gelando, completinho de tudo, revisado, né Você está pedindo quanto nessa daqui? Esse carro eu estou pedindo 62 mil Mas aí a gente pode dar uma melhorada nesse preço Eu financeiro também, está com 4 pneus novos Motor desse carro aqui, IP Carro, todo instantinho Motor MWM Muito bem E você também está com esse aqui, né Esse aqui é um Polo, né Hoje é o queridinho do mercado aí Ele está vendendo muito bem, muito bem esse carro Qual o ano desse Polo? Esse Polo é 2012 Esse carro é completo de tudo Está revisado, higienizado, prontinho para o novo dono, né Olha para isso pessoal Olha as condições do carro Na dúvida você pode pausar o vídeo, tá certo? Lembrando mais uma vez que todos esses valores ainda são negociados E a Manoel Veículos está aqui esperando você Gostei E além de ser negociado, a gente ainda tem aquela garantia, né Na documentação, aquela responsabilidade E também motor e caixa de marcha 90 dias, né Então o veículo, você comprou um veículo aqui na Manoel Veículo Deu algum problema, não se preocupa não O carro tem condições de deslocar até a mecânica Eu tenho a mecânica da minha referência E leva o carro até lá e todo o custo vai ser pela loja Manoel Veículo Coisa boa, que legal, né Manoel Veículo sempre trazendo aquela garantia e satisfação para o cliente E essa linda Essa aqui é a Savera 2013 Olha aí pessoal Savera 2013 Completa Pisca no retrovisor, farol de neblina, jogo de roda, 4 pneus zero, capota marica Muito agradável essa aqui Olha para isso gente Ele está com esse volante esportivo Mas tem o volante original também Caso o cliente opte pelo original Qual o valor dela? Esse carro eu estou pedindo R$ 42 mil Mas ainda é negociável, entendeu E vai para aquela garantia também, aquela procedência Muito bem E esse lindo vermelhão aqui? Esse vermelhão aí Esse Fiat é o Fiat Sport 1.4 2013 Esse carro foi vendido hoje pela manhã Foi vendido hoje? Graças a ele está reservado Estou só esperando aqui o cliente chegar para a gente fazer o processo de documentação E ele retirar o carrinho dele Olha aí Esse carro foi vendido por R$ 35.500 Olha aí, R$ 35.500 Agora impecável O carro praticamente de única dona, né Carro todo revisado, todo prontinho Com 84.000 km rodado Mas também de estética perfeita Tanto por dentro, quanto por fora Olha aí, gente O carro já foi vendido Esse aqui já tem dono E esse aqui? Esse Gol é 2016 Esse carro é completo de tudo Motor 1.0 O carro tem 55.000 km rodado Também impecável Tanto o externo como a interna dele Isso foi realizado Entendeu? Com placa Mercosul em dias Prontinho para transferir Está muito agradável isso aqui Deixa eu abrir aqui para vocês Mostrar a interna desse carro, pessoal Você que é fã de Gol Está querendo um primeiro carro Para possuir E fazer aquela compra satisfeita Vem para cá, para Manuel Veículos Esse carro eu estou pedindo nele R$ 42.000 R$ 42.000 R$ 42.000 Mas a gente ainda melhora um pouquinho esse preço Entendeu? A gente pode estudar a possibilidade Então já vai transferido Mas a gente tem uma negociação ainda melhor Muito bem E esse Corolla? Esse Corolla Ele é 2011 É o XEI Automático Carro impecável também Está muito bom esse carro Você falou que ele chegou hoje aqui? Esse carro chegou hoje Encontrou hoje pela manhã Muito bem É um carro muito novo Muito conservado Ele está só um pouquinho de poeira Porque aqui A gente limpa Mas a poeira é grande demais Mas a gente vê que a estepa do carro está perfeita Você está pedindo quanto nele? Esse carro A pedida dele é R$ 55.000 2011 XEI Automático Olha aí pessoal Prontinho Prontinho Para o novo Deixa eu mostrar o teto aqui do carro para vocês Todo prontinho É um carro revisado E ainda é negociável Esse valor É negociável Positivo Você também tem esse aqui Esse é um HB20S Sedan 1.6 Esse carro é 2015 Eu estou pedindo esse carro R$ 55.000 também R$ 55.000 Mas também é negociável O ano dele é 2015 É 1.6 no caso? Isso Esse carro é 1.6 S Deixa eu só mostrar esse carro aqui para vocês pessoal Olha para isso Muito agradável Agradável Está aí um carro Sedan Aquele carro que oferece um espaço muito bom Detalhe que ele é automático Está certo? Pode atender muito bem as suas necessidades Carro aí campeão de vendas Que possui um porta-malas excelente E aquele popular não pode deixar de faltar aqui, né? Exatamente Exatamente Também temos alguns populares aqui, né? Tem esse Fiat Uno 2013 Esse carro é básico Mas o precinho também é muito agradável, né? Estou pedindo R$ 17.500 desse carro Entendeu? E também é negociável, sim R$ 17.500 Isso Fiat Uno 2013 Olha Mais barato que muitas motos por aí pessoal É Aí fica à sua disposição Ou você vai andar de moto Ou andar de carro, né? Isso aqui pode ser uma boa opção Para você que está querendo comprar Seu primeiro veículo E esse Celta? Esse aqui é o chodãozinho da molecada Hoje a juventude Hoje o primeiro carrinho que sonha É um Celtinho desse tipo aqui, né? Quem não sonha em ter um Celta, né? É verdade Esse Celtinho aqui é 2013 Para você ter uma ideia Para um carrinho desse aqui Está dentro da loja Para você ver que o padrão de garantia dele Já está Já está visando, né? Esse carro, o dono anterior dele passou mais de 8 anos Se eu não me engano Está todo impecável Cravadozinho Só que é básico também Agora está todo pronto de mecânica Revisado Troca de óleo O redentado O tensor Entendeu? O carro está prontinho para usar É você pegar seu carrinho E simplesmente botar gasolina E fazer aquele passeio com a família, né? Repita mais uma vez o ano dele O ano desse carro é 2003 2003 Valor Estou pedindo desse carro R$ 13.500 E ainda a gente melhora um pouquinho esse preço Olha aí pessoal R$ 13.500 E ainda negociável Mais em conta do que muitas motos por aí Que a gente vê no mercado Carro bom de mecânica Sem contar quem tem um bom consumo de combustível Dá para você andar muito Colocando pouco gasolina, tá certo? Hoje esse carro não tem nada para fazer Hoje eu vou pegar e usar Que legal Eu tenho certeza que muita gente aqui está nos assistindo Está curioso saber a respeito dessa máquina aqui Esse Kia Sorento, né? Esse é um Kia Sorento Esse Kia Sorento é 2012 Motor 2.4 O carro é completo de tudo Está com 4 pneus zero Colocamos faz 8 dias 4 pneus zero no carro Olha aí pessoal Entendeu? Ele é revisado, higienizado O carro tem apenas 73 mil km rodado Entendeu? Carro impecável Lindo demais É apaixonante esse carro Esse conjunto óptico desse carro É show de bola Show de bola 2.012 2.012 Carro potente Todo completo Automático Olha que maravilha Carro de segundo dono Motor disposto Pessoal São quase 180 cavalos de potência Olha para isso Deixa eu mostrar esse carro aqui por dentro Tenho certeza que muita gente está curioso Olha para isso pessoal Daqui a pouco o amigo vai deixar o preço aqui para nós Mas que espaço é esse, hein? Bancada toda em couro É... Tem auxílio no volante Tem alguns airbags Dá uma olhada nisso aqui pessoal Ele está em média com quantos quilômetros rodado? Esse carro tem 73 mil km rodado Esse carro é de segundo dono É... Livrete manual Chave reserva E um diferencial Esse carro tem o ar-condicionado dele individual O motorista ele vai com a temperatura que ele achar mais confortável E o passageiro ele escolhe também a sua temperatura Deixa eu mostrar para vocês Essa parte aqui de trás Falando sobre ar-condicionado Quem está aqui atrás não vai ficar de fora não pessoal Porque aqui, ó Nessa coluna central do veículo Possui essa saída aqui, ó De ar-condicionado Em ambas as partes, tá certo? Olha para isso gente 103 pontos Os bancos são bi repartidos Muito agradável mesmo O espaço interno desse carro é fora do século É fora do comum O carro é bruto É um valor O valor desse carro A pedido desse carro é 62 mil reais Mas também é negociável A gente tem um preço acessível para esse veículo aí Quem pegar ele também Está pegando ele com aquela garantia, né? Motor e caixa de margem de 90 dias O carro dele é o primeiro dono, né? Segundo dono Olha aí pessoal Segundo dono Esse carro foi comprado aqui em Biseu Foi uma pessoa muito conhecida aqui na cidade E passou para a esposa de outro rapaz Que é comerciante também aqui na cidade E permaneceu aqui Me tirei uma dúvida, Manoel Eu estou com o meu carro De boa Estou com um Gol 2015 Estou com um Celta Estou com o meu HB20 Aí meu sonho é ter um SUV E eu gostei desse aqui Você aceitaria o meu carro Como fórmula de pagamento? Sim, sim Sem dúvida Você traz seu veículo aqui A gente faz uma avaliação visual Né? E mecânico também Eu não sou mecânico Mas eu tenho uma parceria aqui com a mecânica A gente faz uma Dá um check-up no carro Avalia ele E a gente pega seu carro Como entrada Entendeu? E aqui tem outras formas também De pagamento Às vezes você não dá com o dinheiro todo Quer um pedaço Num cartão A gente passa um pedaço no cartão Divida até 12 vezes E também tem a possibilidade De um financiamento A gente faz financiamento Aqui trabalhando com todos os bancos E assim Para que o cliente possa Sair mais confortável Na sua compra Olha aí gente Repita mais uma vez o valor O valor desse carro É R$ 62 mil Negociado O ano dele é 2012 E o KM do carro É R$ 73 mil KM Rodado original Olha aí pessoal Ótima oportunidade Para você Kia Sorento 2012 O carro está Lindão Vamos pular agora Para esse Ford Ka Esse Ford Ka É carro de única dona Esse carro de 2012 Ele tem ar funcionado Márcia negra O carro está todo revisado Higienizado O carro está com 4 pneus 5 novos Esse carro foi vendido Também hoje de manhã Foi vendido hoje Está vendido Está reservado aqui Inclusive o cliente já pagou Esse carro Daqui a pouco ele está vindo pegar O ano desse carro 2012 Esse carro foi vendido Por R$ 18.500 Olha aí pessoal Bisú Manuel Veículos Sucesso de vendas Aqui em Viseu Graças a Deus Vem para cá Olha aí Já foi vendido Então vamos tirar o olho Desse aqui Mas modesta parte pessoal Que carrinho Agradável Muito Muito agradável Esse carro não tem nada Para fazer Já entrega o cliente Já pronto Para ele pegar e viajar Fazer sua viagem Final semana Para uma praia Sossegada E pasmo pessoal Ford Car Tem um espaço interno Extra Incrível né Esse carro é incrível Que só quem tem Sabe muito bem O que eu estou dizendo Mais um Celta Esse Celta Ele é diferenciado Esse Celta por que? Porque ele é o Super Esse carro é um motor 1.4 Esse carro tem ar-condicionado Vidro elétrico Alarme e trava Jogo de roda Quatro pneus novos Entendeu? Bancada em couro Sonzinho em ambiente E é um carrinho baratinho Porém Bem procurado Porque ele é um carro Motor 1.4 Olha aí pessoal São feitos poucos Eles foram feitos poucos Nesses carros Celta 1.4 Faz tempo que a gente Não grava Um Celta com motor 1.4 Agora dá uma olhada Nessa bancada aqui Em couro É Percado Todo inteirinho Que Celta mais agradável O valor dele? O valor desse carro 16.900 Olha aí pessoal 16.900 Bem agradável Esse Celta Agora vamos correr aqui Eu quero mostrar Essa picape aqui Essa Ford Ranger 4x4 Qual o ano dela? Esse carro é 2011 É a série Limited Entendeu? Motor 3.0 A Disney 4x4 Reduzida Quatro pneus Cimi novos Entendeu? O carro O interno dele Higienizado Bancada em couro Olha a qualidade do carro Deixa eu mostrar pra vocês Essa frente aqui Olha pra isso gente Que carro bruto hein? Pois é Muito agradável Lembrando pessoal Que essa aqui É uma edição limitada Tá certo? Repita mais uma vez O ano dela O ano desse carro É 2011 A bancada em couro Completa de tudo Esse carro tem 81.000 km rodada Original É um carro impecável Entendeu? Todo prontinho Revisado Não bate nada Show de bola Olha aí pessoal Espaço muito bom interno Bancada toda em couro Dá uma olhada aqui Nessa coluna central Dessa picape Tá querendo comprar Uma Ford Ranger Essa aqui pode ser uma opção Bem agradável pra você Tá certo? Olha pra isso Que cuidado hein? Lembrando que o Manuel Veículos Ele facilita aqui pra você Não é isso mesmo? Exatamente Esse carro pode ser financiado Passar uma parte no cartão Ou você tem um veículo Mais barato A gente pode fazer Ou até mais caro Um pouquinho também Entendeu? A gente pode fazer uma avaliação E fazer a troca No carro Muito bem Repita mais uma vez O endereço O endereço aqui É Avenida Major Afrique da Fonseca Número 170 Bezerro Ao lado da Passarela Aqui em Bezerro Ou do lado Próximo do Hospital Jesus Pequenino Sentido Caruaru Nas margens da BR-232 É muito fácil E o telefone Daqui é o 81-96-33-37-16 E tem o 94-45-52-99 Falar com o Manuel Veículos O próprio Vai atender você Entendeu? E sua família Seja bem-vindo Fique à vontade Olha aí pessoal Muito bem Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo Aqui do canal Diretamente da De Bezerros Viemos aqui fazer Esse registro Da Manuel Veículos Cara Gente boa demais Tá com muita oferta Trazendo aqui Toda semana E todos os dias Se tem vendido O carro aqui Graças a Deus Sucesso de vendas Em Bezerros Com espaço amplo Agora enfrenta a BR-232 Bem aqui Na via local Fica aqui bem próximo Ao Hospital Jesus Pequenino E também próximo A Passarela Tá certo? Fica aqui Bem centralizada Manuel Veículo Está de portas abertas Para atender você Sabendo que O melhor preço Qualidade excelente E a melhor procedência Você encontra aqui É isso? Com certeza Manuel Veículos Aqui realizamos sonhos Muito bem Aguardando você Seu carro usado Está aqui Na Manuel Veículos Valeu Tchau 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 Tchau